O que existe aqui é uma piada, eles chamam de cancela, põe placa, mas simplesmente confunde. A gente quando vai pra fora tem cancelas automáticas que fecham a via. Aqui não, um trem gigantesco, passando por um bairro, a cidade de Curitiba já tem diversos conflitos de tráfego por causa de trem, e nós continuamos com um padrão desse. Se isso é norma técnica brasileira, ela terá que ser refeita. É um absurdo ver o que a gente vê acontecer dessa maneira. Quando a rede ferroviária foi privatizada, um negócio de pai pra filho aí, poxa, deu condições pra que a empresa investisse em segurança. Por que que isso não acontece? Conta pra gente a imagem do nosso litoral do Balneário Ficham.